Olá pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como instalar o swipe beta que vem com português do Brasil Porque o swipe que acompanha o Android 4.0.4 aqui no Galaxy Note, ele só tem português de Portugal Não que eu vá fazer muita diferença, pra mim não faz muita diferença porque não me atrapalha em nada Mas algumas pessoas sentem-se desconfortáveis com ele Então eu vou mostrar pra vocês como fazer a instalação do swipe com português BR Pra fazer isso, nós temos que entrar no site do swipe Que é o www.swipe.com É um endereço bem difícil, ó www.swipe.com Vamos ver aqui dentro, você vai vir aqui, ó Get swipe beta for Android Clique aqui Ele vai te pedir um registro Se você ainda não for registrar, o registre Se é de graça, é rápido Depois ele vai solicitar o teu login Ok, o meu login já está ali Eu já loguei pra ir mais rápido Você vai vir aqui, ó Swipe beta installer Você vai fazer o download dele Depois que fizer o download Você vai executá-lo Vai executar esse aplicativo Eu já baixei ele Eu já tenho ele baixado aqui Está aqui no download, ó Swipe installer Pode executá-lo Certo? Pode executá-lo Ele vai criar um ícone Aqui Opa Está acontecendo isso Uma vez que você entrou aqui Ele vai solicitar Você vai fazer o download por meio desse instalador Ele vai pedir o teu login, tua senha Tudo igual você fez lá no site Coloque ali Daí ele vai te dar Vai pedir pra que você escolha uma opção pra baixar Só tem uma Pode fazer o download Vai demorar um pouquinho, né? Por isso que eu já Já baixei antes de começar o vídeo aqui Porque a bateria está quase no fim E daí eu já baixei E vou clicar aqui em install Está instalando Aqui, ó Instalar Apesar de ser uma versão beta Ela é bastante eficiente Funciona direitinho Está instalado Concluído Depois que você tiver feito isso Você vai ver aqui, ó As configurações O idioma em português do Brasil ainda não está aqui Você vai ver aqui em idiomas Fazer o download de idiomas Mantenha o teu wi-fi ligado, né? Não custa avisar Você vai procurar aqui, ó Português Brasileiro Aceitado Agora ele vai fazer o download Do português do Brasil, né? Das informações Do dicionário Swipe Português do Brasil Vamos torcer aqui pro download Não demorar mais Do que a duração da bateria Que já está no fim Não sei Por que que está demorando hoje Normalmente Esse procedimento todo É bem rápido Não é lá Está abaixando agora Não costuma ser tão lento Minha Meu sinal de wi-fi Está muito bom Câmera já está avisando Que vai acabar a bateria Vamos, vamos, vamos Quase lá Deve ter bastante gente baixando O swipe E as E outras línguas, né? Então daí o servidor Pode estar congestionado Baixando Quase no fim Quase no fim Pronto Está instalado Voltando ali Ó Então eu tive escolhido aqui Português do Brasil Cliquei ali Na parte de idiomas Vou escolher Português Brasileiro Pronto Meu swipe está em Português Do Brasil Agora Eu vou voltar aqui Pra essa parte aqui Vou clicar em padrão E vou escolher Swipe Beta Ok? Swipe Beta Agora eu estou voltando Vamos ver se ele modificou Eu vou aqui em mensagem Só pra testar Vou ir uma nova mensagem Aqui E vai dar essa mensagem Pode aceitar Né? Cancelar Eu já sei como funciona Aceitar Pronto Esse é o teclado Swipe Beta Do Brasil Né? Feijo Anda Beleza pessoal? Qualquer dúvida Deixe um recado aí Ih Acabou a bateria da câmera Olha só Deu certinho Até mais